Preciste em receber fraternalmente aquele que busca o centro espírita, dando-lhe a oportunidade de expor livremente e em caráter privativo esse geloso. Suas dificuldades necessárias. Aí ele continua. Acolher de forma fraterna e solidária, dentro dos princípios do Evangelho, a luz da doutrina espírita. Deixa eu te fazer uma pergunta. Fala. É, acolher no Evangelho, dentro da luz da doutrina espírita. Acolher de forma fraterna e solidária, dentro dos princípios do Evangelho. E aí, vamos supor, não chega só espírita no atendimento. Não. Aí vem uma pessoa ali que tem protestante, é católica, ou qualquer outra religião. A gente tem que dar... Não é omitir, mas assim, tem que... Entendi. Tem que dar uma resposta em que não vá ferir a crença dela, ou a gente tem que ser fiel ao que a gente acredita e expor? A gente tem que entender que a gente está dentro do centro espírita. É diferente do, por exemplo, do trabalho do Descartes, né? Que a gente, somente quando a pessoa pergunta, como é atendimento por telefone, às vezes por aplicativo, né? Aí a gente espera a pessoa perguntar. E o entendimento da doutrina espírita? Mas... 50% é fala, não é? Em determinado momento, ela pode perguntar. E a doutrina espírita entende disso? Aí eu vou... Porque ela é protestante, ou porque ela é católica, eu não vou falar por respeito. Mas eu estou dentro da casa espírita. Ela fez uma pergunta a respeito da doutrina espírita. Precisa apresentar doutrina espírita, não opinião pessoal. E até porque se ela chegou até uma casa espírita, foi porque ela viu motivos ali que talvez ali ela teria um acolhimento diferente das outras... Às vezes ela ouviu de alguém que ali ela recebeu o que ela precisava, né? O que ela precisa. Então ela já está preparada a estar aberta, né? Já está aberta. Exatamente. Perfeito. Olha o nosso compromisso, né? É muita coisa. Fazer um treinamento, na verdade, quando eu assisti, eu toque com uma gente conhecida. E ela perguntou, né? Casa em razão da questão social, trabalhos sociais da casa. E a gente não apresentava. Quem chegou na casa espírita? Que tem a oportunidade de fazer uma evangelização. Isso significa que a gente quer transformar todo mundo que vai entrar no centro espírita e vai virar espírita. Não é isso. Não quer converter ninguém, né? Não, não é isso. Mas a oportunidade está ali. Eu não posso aproveitar. Ela não precisa ser espírita. Mas aquele conhecimento vai ser útil para a vida dela. Quantas pessoas estudam espiritismo e não são espíritas? É curioso que às vezes a gente está comentando. Tem pergunta? O meu? É, um pouquinho mais perto. Para a gente falar um pouquinho mais perto, só. Tá bom. É curioso que às vezes a gente está fazendo algum estudo do Evangelho, Carta de Paulo, qualquer parte do Novo Testamento, enfim. Ou alguma mensagem de algum espírito e se a gente fala a mensagem e não fala pelo espírito tal, a pessoa colhe e gosta, né? Agora, se a gente está ali com um protestante, um católico e fala uma mensagem, a pessoa gosta. Aí basta colocar, ah, foi um espírito tal que disse. A pessoa já, opa, estava tão bom, porque você falou que foi um espírito, agora eu não gostei, né? Mas você sabe que o que você falou é bem interessante. Porque normalmente, se você sabe que a pessoa é evangélica, você não fala inicialmente que você é espírita. Porque senão nem consegue dialogar com ela, né? Estou falando fora do centro espírita. E em muitas oportunidades, eu adoro conversar, né? Então, eu fico conversando com as pessoas aí. Ai, você é evangélica? Eu não, eu sou espírita. A pessoa, nossa, você fala tanto de Jesus. Eu falo assim, é. Aí você explica. É, a pessoa, a oportunidade de divulgar, né? Fica falando, ah, então o espírita também acredita, aceita, segue Jesus, né? Que coisa, né? As pessoas ainda não têm noção do que é a nossa doutrina. Por isso é muito importante a recepção. Por isso é muito importante a gente treinar os trabalhadores para fazer esse primeiro acolhimento. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa foi ao centro espírita por necessidade mesmo, porque está desesperada. Mas a mente dela não para. Ela acha que vai acontecer algum fenômeno. Ela não visualiza o que acontece dentro do centro espírita. E se você tiver calma e você informar para ela, então, a partir daqui é a recepção, a gente tem o atendimento fraterno pelo diálogo, tem a palestra pública, depois você pode ir para o passe. E explicar para ela, ela se acalma. Ela passa a ouvir. Ela consegue aproveitar aquilo que a casa pode oferecer para ela. Porque a gente precisa entender que a gente divide por área para estudar, né? Para melhor compreender as atividades e trabalhar da melhor maneira possível com segurança. Mas os trabalhos estão ligados. E todos estão trabalhando em prol da doutrina espírita. Olá! Você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Para ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação. E se inscreva e ative a notificação.